Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do seminário de física matemática. Hoje quem está com a gente é o Thiago Tavares, lá do IEF, e ele vai falar para a gente sobre non-linear integral equations for the thermodynamics of SLN invariant integral spin-champ. Obrigado. Obrigado aí, meu querido. Agradecer a todo mundo que se disponibilizou via até aqui. Aqui, pode ser sim que o interesse de vocês sejam mais voltados mais para a matemática pura, às vezes, dependendo da tendência de cada um. Eu aqui, eu sou meio que terminário, embora eu me considere físico-matemático, eu às vezes puxo um pouco também para o lado da física, nas aplicações. E hoje eu vou falar para vocês de um tópico que é um dos que eu estou mais interessado, que são essas equações integrais non-lineares para descrever termodinâmica de cadeias de spin. Para a gente poder contextualizar um pouquinho, eu estou assumindo que a maioria de vocês não tem ciência a respeito da área como um todo, então eu vou fazer uma breve introdução, tentar ser rápido em relação a essa introdução, para abraçar todos vocês e tentar explicar onde que se insere aquilo que eu estou tentando, de fato, realizar. Então, primeiro eu vou trazer a noção de integrabilidade no contexto quântico, para sistemas quânticos. Basicamente, o conceito de integrabilidade de sistemas quânticos é um conceito que ainda não está bem definido, em realidade, é uma coisa que está completamente em aberto, porque o que acontece? No sistema clássico, você tem um sistema hamiltoniano, em que você tem N momentas e N coordenadas generalizadas, se você tiver N quantidades conservadas em evolução, ou seja, o parênteses de população entre duas a duas é nulo, você consegue resolver esse sistema por quadraturas. Então, você tem um sistema dinâmico e você sabe como que eu resolvo, como que vai ser a evolução temporal dessas coordenadas generalizadas em função do tempo. Você sabe como que vai ser isso aqui. Então, você sabe como é o método de solução, você sabe qual é a condição, você tem um teorema que qualifica a situação em que o modelo dado sistema clássico é integrável. Quando você quer transcrever isso para a mecânica quântica, o que geralmente a gente gostaria que fosse feito, e que é a transcrição mais plausível, é trocar quantidades que dependem desses momentos, dessas coordenadas generalizadas, por operadores, e para a gente pôr a som para o comutador. Basicamente, em essência, é isso, porque nesse caso você estaria fazendo a prescrição de Dirac, a evolução temporal dos observáveis. Só que quando você faz isso, você não tem nenhum indicativo de como você resolve o sistema. Se você quiser, como que eu obtém espectro, como eu obtém funções de correlação, como eu obtém autoestado, não sei. Essa prescrição, isso não é dado. Voltando para o clássico, você pode escrever a equação para o geral. Você fala disso aqui, né? Isso. Escrever x, x, y, y. Você tem o seguinte, o parêntico por a som de duas quantidades, i e j ali, seria somatório... Quantidades que dependem de momento generalizado e coordenada generalizada. i e j, que dependem dos q e dos p. Isso daqui, derivada, q e j. Deixa eu colocar aqui, colocar aqui m. Esse aqui também depende de q e p. Vou apagar, vou deixar isso aqui implícito. menos, certo? Isso aqui é o parêntico por a som. Parêntico por a som. Isso. A soma está aqui, né? Isso aqui é o parêntico por a som. Basicamente é isso daí, né? O parêntico por a som. E, em particular, você consegue escrever em termos da evolução temporal, né? Você tem uma forma simplética e descreve como que é a evolução temporal, né? Em termos da hamiltoniana do sistema. Tem, tem um hamiltoniano, né? E o hamiltoniano pode ser um desses caras aqui. Em geral, é. Não, não sei se você escreveu o que significa o parêntico por a som. Então, você... Qual seria a equação? Por exemplo, qual seria a equação? A evolução temporal? A evolução temporal é delta t igual ao parênteses de equação de h, que é a soma antoniana. Isso é a equação por a som. Isso, em geral, sem qualquer sistema físico. É. É análogo ao caso do ântico, só que... Ah, isso é o sistema de circulação espontanealista. Isso, exatamente. É. É, isso aí. Ah, e pré-papê também. Enfim, e pré-papê também, né? E isso é o sistema de circulação. É, mas... Desculpa, o que é que conhecido sobre isso que existe a solução? O teorema, o qual tipo de teorema que existe a solução? O teorema é o seguinte, se você tem, vamos dizer, você tem N desses caras aqui, N momentas, né? Número de momento é N, número de coordenadas, perdão, é N, número de momento é N também. Você está num espaço de dois fases, de espaço de fase, que tem grau de liberdade, número de grau de liberdade é 2N. Se você encontra N dessas quantidades aqui que satisfazem isso, se você encontra N e que são independentes, linearmente independentes, você consegue resolver esse sistema aqui com uma integração seguida de uma inversão, com uma quadratura. Tá certo? O sistema, por exemplo, o sistema mais comum, pega um sistema umidimensional que conserva energia, então você só tem dois, né? O número de espaço de fase é 2. você tem uma quantidade conservada em evolução e, em cima disso aí, em cima de uma integral bem simples, né? Quando você coloca a equação da conservação de energia, você tem a solução da equação. É, você tem que achar esses tipos de quantidades, esses eis. É, você tem que achar, mas isso aí é sistema clássico, isso aí não é o que... É sistema clássico. Mas pelo menos você tem um teorema falando para você, olha, nessa situação você consegue resolver, pelo menos você tem um teorema. Aqui você não tem. Aqui você não tem. E aí a gente quer traduzir... Mas a coisa pode complicar imensamente, tá? Mas, além da equação de chilenio, você tem variáveis de spin, você tem outras coisas. Você tem simetrias... Na mecânica quântica, você tem simetrias que não são inversíveis, que você não tem inversa, que não são... não pode ser descrito em termos de grupo. Então o negócio acaba... É, você tem... Mas o negócio é que o negócio pode complicar imensamente. Mas você tem centrado aqui a equação de chilenio? Como aqui, centrado... Pode ser a equação de chilenio. Teorias quânticas podem ser tanto da mecânica quântica mesmo, que é o mais simples, mas você pode ter também teoria quântica de campos, etc. Depende da situação que você quer abarcar esse problema. Em que nível você quer abarcar. Mas, na medida que você introduz um pouco da teoria quântica, já complica a história toda. Certo? Só que existem modelos, e modelos que não são triviais, que você consegue resolver exatamente. Por enquanto, eu não vou digredir sobre tudo como que faz essa solução, como que ocorre essa solução. Daqui a pouco eu vou explicar alguma coisa a respeito disso, mas não agora. Mas, por exemplo, o modelo de Heisman... Alguns de vocês devem ter conhecimento a respeito disso aí. É um modelo que foi proposto originalmente para explicar propriedades magnéticas da matéria. E aqui eu estou assumindo condições pirógenas de contorno. Certo? Condições pirógenas de contorno. Significa que esse modelo, ele vai comutar uma das quantidades que é muito natural, é o spin total. Por exemplo, o spin total na direção Z. Ele comuta com essa quantidade. Então, temos um comutador, o A a Z. E outra quantidade é a translação cíclica. Por conta das condições pirógenas de contorno que eu impus aqui. E aí, o Betti, na hora que ele foi tentar resolver esse problema aqui, ele falou, nossa, então eu vou colocar a onda de Bló. Ou seja, basicamente, ondas planas, só que para a versão de cristais, de rede. Não dá certo. Quando você vai com uma partícula, dá certo. Você consegue descrever as citações elementares em termos de Magnus. Quando você vai para duas partículas, não dá certo. Por quê? Porque você tem que considerar a possibilidade de que os momentos das partículas podem trocar entre si. Então, é como se você tivesse ali espalhamento. E, com o Aza Tibete, você pode propor uma função de onda cujo espalhamento de partículas ocorre 2 a 2. É fatorizável, espalhamento de N partículas é fatorizável 2 a 2. E você consegue descrever o espectro e os autostados desse sistema aqui. Então, o que eu quero dizer, basicamente, é que isso existe solução, mas não é uma demonstração, é um Anzatz. E que, a partir dessa solução, você consegue descrever muitas coisas, inclusive verificar transições de fase, quebra espontânea de simetria, entre outras coisas, tá certo? Dá para ver muitas coisas. E isso permaneceu desse jeito. Então, só temos aqui duas, vou apresentar para vocês, duas quantidades conservadas, transação cíclica, spin total, e temos o Hamiltoniano, esses três operadores comutando entre si. Isso não é integrabilidade, isso aqui é um sistema de muitos corpos, tem várias partículas interagentes, então você esperaria que, na verdade, isso aqui tem muito mais operadores comutantes. Tá certo? A coisa mudou, mais de 30 anos depois, a coisa mudou de figura, quando alguém decidiu investigar um problema completamente, aparentemente, distinto. Aparentemente, só em aparência. O Libby, ele estava interessado em obter a entropia residual do gelo. Se você pega a água e você abaixa a temperatura, vai entrar em uma das fases cristalinas dela, em uma das fases do gelo, e aí o que se percebia é que, aparentemente, isso aqui estava em contradição com a terceira lei da termodinâmica, porque quando você vai chegando à temperatura zero, a entropia não ia para zero. E o pessoal presumiu que, na verdade, a configuração, o número de configurações que é acessível à temperatura nula, era macroscópico. E, de fato, você tem que imaginar que o oxigênio, essa bolinha azul que eu estou indicando aqui é um oxigênio, um átomo de oxigênio, e aqui você, nas arestas, que liga cada um dos átomos de oxigênio, você vai ter átomos de hidrogênio. E a condição é o seguinte, você pode permitir que esses hidrogênios vaguem, se localizem em duas posições distintas, ou mais perto ou mais longe, ou mais perto ou mais longe. Só que tem um vínculo. Tem que ter dois hidrogênios exatamente mais perto e dois mais longe. Então ele não fica aqui distante, tem que corroborar a fórmula da água, e dois deles estão mais perto de um átomo de oxigênio central e dois mais longe, que eu estou indicando aqui por flechas, e que pode também servir como modelo de ferromagnetismo. Nesse problema, todas as configurações locais têm a mesma energia, e se você imaginar agora uma rede, o LIB não pegou a rede tridimensional, colocou no plano, imaginou uma rede retangular, projetou isso no plano, e agora imagina que em cada aresta tem um átomo de hidrogênio aqui, e você pode mexer duas possibilidades, desde que o conjunto global, todos os vértices aqui, satisfaçam a regra do gelo. Então, você pode pensar isso aqui, é uma soma, você pode assumir que os graus de liberdade, que são as posições do hidrogênio, estão indicados por essas letras, alfa, alfa, linha, gama, gama, linha, e que na realidade, em vez de eu vincular, eu posso implementar o vínculo de que a regra do gelo é satisfeita, falando em que situação esse peso estatístico local, ele é igual a 1 ou ele é igual a 0. Mas, de outra forma, você pode assumir qualquer uma das condições de grau de liberdade local para as posições do hidrogênio, independentemente das outras demais. Quem vai falar se é satisfeito a regra do gelo ou não é simplesmente o peso estatístico. Então, o número de configurações total, nesse caso, seria o produto de todos os pesos estatísticos dessa rede. E aí, eu estou sobre as arestas, os graus de liberdade que estão nas arestas, que são as posições do hidrogênio. E a entropia, em particular, seria o logaritmo do número de configurações totais dividido por número total de sítios. Está certo? Só que aí, um problema combinatorial. Você ainda tem um problema combinatorial complicado para caramba. O que ele pensou? Bom, vamos tentar transformar esse problema combinatorial num problema algébrico. Eu posso, ao invés de considerar essa soma tal qual ela é, definir o peso estatístico global de uma linha, tomando, pensando que você soma aqui sobre os graus de liberdade horizontais, mas você define um operador que atribui qual é o peso estatístico dessa linha, dado quem são os graus de liberdade verticais. Aqui, por exemplo, seria a linha. Opa, eu não consigo me pontar direito aqui, mas aqui nessas arestas verticais seria a linha, e aqui embaixo seria a coluna, por exemplo, dependendo da direção de propagação que você queira. Bom, mas isso aqui é o que a gente chama de matriz transferência. Só a definição aqui. Então, o número de configurações total seria o produto de várias matrizes de transferência. O sistema é homogêneo, ele localmente é parecido em todas as regiões do espaço. Então, essas matrizes de transferência são iguais. E, basicamente, quando você soma sobre esses graus de liberdade aqui, de uma linha para a coluna da outra, etc., você tem um produto de matriz, e se você coloca a condição espiral de contorno na vertical, você tem um traço de um operador elevado a N. Bom, o traço eu posso obter através do alto valor. Se é diagonalizável matriz T, eu posso obter o traço através dos altos valores, em particular, eu posso fatorar o maior alto valor nessa soma aqui, e a entropia fica sendo dada através desse limite aqui. Está certo? Esse limitezinho aqui. Então, se eu sei o maior alto valor da matriz transferência, eu sei como que é a entropia residual. Ele resolveu esse problema, está certo? Já vou falar como que ele resolveu. Você também pode impor condições periódicas de contorno na horizontal, isso facilita muito o problema, na realidade, porque aí a matriz transferência também fica sendo um traço, mas um traço apenas no espaço auxiliar que a gente chama de espaço horizontal, dessa chamada matriz de monodromia. Então, basicamente, tem dois traços que precisam ser tomados, um no espaço auxiliar e o outro no espaço vertical para calcular o valor da função de partição. Feito essas duas considerações, para simplificar o problema, você está numa geometria que é de um toroide, certo? E aí, basicamente, o que você tem? Bom, resolver esse problema combinatorial significa diagonalizar uma matriz, mas diagonalizar uma matriz é a mesma coisa que diagonalizar um Hamiltoniano. A diferença é que o Hamiltoniano é um objeto que tem interações locais. Ele é escrito como uma soma de operadores que atuam localmente. Então, sigma z atuando em j, sigma z atuando em j mais 1, e cada um desses termos, a densidade Hamiltoniana é local, ela tem um suporte compacto. Aqui não, aqui é um operador que está atuando em todos os sítios da rede, está certo? O que o Libre percebeu? Ele percebeu que os autoestados dessa matriz T, na verdade, é a mesma coisa do Hamiltoniano XXZ com a anisotropia uniaxial meio. Era o mesmo. Era uma história completamente distinta, ele não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e no final das contas ele obteu os mesmos autoestados nessa situação particular em que Δ é igual a meio. Então, agora, se os autoestados são iguais, T também comuta com a criptografia dos aqueles outros operadores. Legal. Então, agora a coisa precisa ser formalizada um pouquinho. Em princípio, dado um operador, uma matriz transferência T, que é um produto de pesos estatísticos locais, você pode obter um operador que é um operador local tal qual o Hamiltoniano. Bom, se é produto, eu posso tomar entre aspas logaritmo, mas logaritmo não é muito legal, a gente toma derivada logarítmica. Está certo? Então, você tomando derivada logarítmica, você obtém então um operador local e é assim que você relaciona modelos estatísticos bidimensionais com modelos quânticos em uma dimensão. Está certo? O problema aqui é o seguinte, bom, mas você está tomando derivada com respeito a quê? Como que você vai tomar essa variação? Está certo? Existe uma maneira inteligente de fazer essa variação? Não pode ser qualquer coisa aqui. E aí, para manter esse fato aqui que os altos estados estão iguais, não pode ser qualquer coisa. Na verdade, você tem que variar esse parâmetro sem mudar o fato de que os altos estados da matriz transferência estejam variando. E isso que vai levar à nossa condição de integrabilidade que a gente vai usar aqui, na verdade, não é a única, mas essa é a integrabilidade de Young-Baxter. que é o seguinte, em princípio, você tem um problema algébrico ainda muito difícil. A gente foi uma cagada do LIB, na verdade, ele propôs aquele alto vetor lá porque ele não tinha mais o que fazer, ele propôs e deu certo. O pessoal não sabia disso. Aí, a questão é a seguinte, você pode tentar pensar da seguinte forma, bom, os pesos estatísticos locais que definem ali a regra do gelo ou um modelo mais generalizado de vértices define também para você quem é a matriz de transferência. Então, localmente, eu te dou um peso estatístico local e eu estou falando para você direto quem é a matriz de transferência, embora esse objeto aqui seja grandinho. Tá certo? Imagine a seguinte situação, imagine que eu varie os pesos estatísticos, na regra do gelo era 0 e 1 lá, mas imagine que eu varie esses pesos estatísticos sem perder os autoestados, sem mudar os autoestados, os autovetores. imagine que eu consiga definir uma classe de modelos de tal maneira que variando continuamente os pesos estatísticos eu não mudo os autovetores e consequentemente eles comutam. Condição de integrabilidade, vai ser a nossa condição de integrabilidade. Certo? Em que condições, em que situações isso pode ser verdade? Em que condições eu consigo encontrar uma tal situação? Bom, se eu definir, suponha que exista uma matriz R de tal maneira que eu multiplico os pesos estatísticos locais das matrizes T e T' e ele de uma certa maneira reordena esse produto. Está certo? Ele reordena. Ele faz isso. Imagina que essa matriz R também seja inversível. Pictoricamente, você tem aqui o espaço, vamos dizer aqui que esse aqui é o espaço A, esse aqui é o espaço B, e aqui é o peso estatístico. Voltando na equação, R de AB, que depende do peso de R e do peso de L', multiplica L e L', é o que a gente chama de Lax Operator, ou matriz de Lax, e esse cara aqui atua também no espaço vertical J, que é distinto de A e B. Então, aqui é o espaço J, espaço A, espaço B. E aí, a equação de Engenbacher, que a gente vai chamar de Engenbacher daqui a pouquinho, ela faz isso aqui para você. Você passa esse cara para o outro lado, e é lógico, quando você olha aqui as linhas, elas mudaram de ordem, ordenamento, está certo? Bom, e você imagina que esse cara aqui também tem a inversa, está certo? Tem a inversa. Então, isso daqui é o que, é a inversa, é como se ele desenovelasse, né, esse produto aqui e ficasse um negócio assim. Se você tem então duas matrizes de transferência, e aqui eu estou imaginando que aqui tem condições periódicas de contorno, está certo? Ligando esses graus de liberdade aqui nas pontas, você pode inserir uma identidade ali, certo? E vir usando a Engenbacher. E vai passando, vai passando, vai passando, chegou nas condições periódicas de contorno, o cara volta ali atrás, opa, identidade. Então, no final das contas, o que você fez foi trocar a linha preta com a linha tracejada, e você tem, na verdade, que T comuta com T'. Então, se existir essa matriz R que faz esse papel para você, você vai garantir a comutatividade desses dois operadores T e T', dessas duas matrizes. Só que isso implica em condições de consistência, está certo? Você vai ver, se você analisar cuidadosamente, o que você fez foi na realidade, você aplicou uma transformação de similaridade na matriz de monodromia, a matriz de monodromia é aquela que eu tomo traço para ter a matriz de transferência, tá? Então, o que você fez foi aplicar essa transformação de similaridade e você trocou a ordem delas. Bom, mas se eu troco de novo a ordem delas, eu tenho que voltar na minha situação original e isso implica na condição de unitariedade. Ou seja, se você sabe quem é R, você sabe quem é R inversa. Está certo? Aí, se você pegar, então, o produto de três monodromias, bom, você pode reordenar esses camaradas aqui de novo e você vai chegar na famosa equação de Young-Baxter. A condição de consistência que isso aqui implica é a famosa equação de Young-Baxter. Está certo? Bom, o que acontece? se eu resolvo essa equação, eu tenho um modelo integrável. Eu tenho um modelo que satisfaz todas essas propriedades. Por quê? Porque a condição que eu comecei era assim, certo? Mas se você olhar essa equação aqui, que é a Young-Baxter, você vai ver que, bom, se eu trocar R por um... se SR, que é uma... você pode pensar que é uma operação sobre os pesos estatísticos L e L'', ou L e L2'', etc., ou uma L também, se ele também for um LAX, ou seja, se isso aqui define uma operação de composição entre os operadores de LAX, você obtém essa equação aqui. Então, esses são os chamados, não todas as soluções são assim, mas esses são os chamados modelos fundamentais. São os primeiros modelos que nós podemos atacar através dessa tecnologia. a partir deles você consegue derivar outros. P é o permutador. Troca... Ele atua? É como se ele atuasse. Deixa eu voltar aqui um diagrama aqui. Por exemplo, vamos supor... Vou escrever em duas dimensões, permutador é simplesmente permuta quem são os graus de liberdade local. Então, em duas dimensões, em D igual a 2, isso aqui é 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ou seja, aqui, suponha que os dois graus de liberdade aqui sejam 1. 1 troca com 1, não faz nada, certo? Se aqui for 1, 2, ele devolve para você 2, 1. Se aqui for 2, 1, ele devolve para você 1, 2. E se você for 2, 2, ele não faz nada, ele devolve 2, 2. É o permutador. E, lógico, você pode definir isso aí em dimensões qualquer, não tem... É o permutador. E, aliás, tem uma maneira de você escrever a Young Baxter de maneira numericamente mais tratável, que é batendo o permutador nesse camarada aqui, nesse operador R. Mas, como eu estava dizendo... Calma aí, deixa eu voltar. Aqui? Bom. Como eu estava dizendo, então, bom, uma vez que você resolve a Young Baxter, você tem uma série de modelos que você pode atacar e, a partir desses modelos, você pode definir outros mais complicados. Eu não vou entrar nesses detalhes porque a gente não vai precisar, mas, basicamente, existe uma diferença entre modelos fundamentais e outros modelos que você consegue derivar em cima desses modelos fundamentais. E aqui, por exemplo, é uma solução da Young Baxter, um modelo de 6 vértices e eu gosto de usar ele porque ele caracteriza bem essa... vamos dizer... o espírito da coisa que a gente está introduzindo aqui. Por quê? Você pode variar os pesos A, B e C. Isso aqui é como se fosse 6 vértices mesmo, ou condição de gelo, só que aqui, em vez de ser 1 e 0, você tem pesos generalizados A, B e C. Você pode variar A, B e C desde que você satisfaça essa condição aqui invariante, que isso aqui permaneça invariante. Para todo A, B e C que satisfaça isso aqui para um dado delta, todas as matrizes transferências vão computar. Todas as matrizes transferências vão computar. Então, isso aqui define uma curva algébrica. Está certo? Em geral, a gente não escreve assim. Em geral, a gente já dá a parametrização, ou seja, você já parametriza aqui nessa curva algébrica, já escreve o A em termos de um lambda, o A aqui, por exemplo, no SU2 barra 1, você escreve A mais A menos B e C em termos de um lambda, de tal maneira que você pode variar esses lambdas e sempre você vai ter os mesmos altos estados. Então, você vê aqui, aqui é uma parametrização, isso aqui é um polinômio de ordem 1, máximo 1 desses pesos estatísticos e você tem, então, um conjunto de modelos que são integráveis. Está certo? Agora sim, agora a gente sabe como tomar a derivada do logaritmo. A derivada, as variações têm que ser tomadas de modo de manter o delta invariante ou a curva algébrica invariante, está certo? Se você faz essa derivada, então, em termos do chamado parâmetro espectral, que é o que mantém o delta invariante, você obtém então, a Hamiltonianos locais. Ali o delta, eu não escrevi ele por acaso daquela forma, o delta foi porque ele dá o XXZ, com a isotropia onexial aqui, está certo? E o SU2 barra 1, isso aqui é um modelo importante, interessante, na verdade, em matéria condensada, porque esse modelo TJ é um irmãozinho do modelo de Hubbard, está certo? Então, é como se fosse fermes interenantes na rede que interagem entre si. Então, o que a gente vai estar interessado hoje vai ser modelos que têm variância pela álgebra SLN, está certo? E a solução é relativamente simples. A solução desse cara aqui é uma combinação linear de identidade com permutador. Então, a gente já sabe quem é o permutador, vocês facilmente conseguem generalizar isso aqui para dimensões arbitrárias, isso aí que é muito simples, mas aqui está aqui, por exemplo, SL3 é isso daqui. Se você tomar, pegar a matriz transciência e tomar a derivada logarítmica, o que você obtém? O SL3, você obtém um Hamiltoniano que tem spin 1, é um Hamiltoniano de spin 1, onde você tem a interação de Heisberg e você tem uma interação biquadrática. Está certo? Então, isso aqui é spin 1. Ah, e SL4, você também pode escrever em termos de spin se você quiser. A maneira como você pega essa matriz e veste ela do ponto de vista físico pode ser variada. Se você quiser, você pode escrever em termos de uma matriz de spin 3 meios. O SL5, que vai ser o maior interesse para a gente na nossa discussão de hoje, spin 2, um Hamiltoniano de spin 2. porém, você pode, como eu disse para vocês, interpretar isso aqui de uma maneira diferente. Como você tem 5 graus de liberdade locais, você pode dizer que um desses graus de liberdade é uma vacância, ou seja, um sítio que não está ocupado e os outros 4 é como se fosse estados de 2 férmios, em que você permite um estado singleto, um grau de liberdade e um estado tripleto, 3 graus de liberdade. E com isso você consegue descrever um Hamiltoniano que a gente chama de bóson de caroço duro. São bósons compostos de 2 férmios, na verdade é um bóson, mas na verdade é composto de 2 férmios, e por causa disso, porque são férmios, você não tem liberdade de ocupar arbitrariamente um sítio da rede, então o espaço de Hilbert tem dimensão finita para ele finito, mas que são bósons interagentes. Você tem aqui o hopping, uma amplitude de deslocamento ao longo da rede, você tem uma interação columbiana, repulsiva aqui nesse caso, que pode ser diferente se os tipos de bósons são iguais ou diferentes, e depois você tem uma interação de troca. então tem física por trás disso, tem coisas interessantes acontecendo dependendo como você veste esses modelos. O que a gente vai estar interessado é termodinâmica desses modelos. Até agora, eu falei para vocês o seguinte, bom, termodinâmica ou função de partição do modelo clássico está vinculado com a diagonalização de um modelo quântico, mas para você calcular a termodinâmica de um modelo quântico, você precisa calcular a função de partição do modelo quântico e não do sistema clássico. Em princípio, se você soubesse o espectro, você teria que só somar sobre todos os autovalores, exponencial de menos beta é autovalor, só que aí um negócio pode ficar complicado também. E aqui a gente vai contornar esse procedimento que geralmente vai pelo nome de TBA, o Anza-TBA de termodinâmico, e tem um procedimento mais legal de fazer isso. Temperatura zero para o sistema quântico era zero, para o sistema clássico podia ser definido. Temperatura finita. Até agora, temperatura zero. Agora, como que funciona essa matriz transferência quântica? Você sabe que a matriz transferência usual, ela, bom, primeiro, ela tem um termo de ordem zero que ela é proporcional à translação cíclica, que era já, a gente já conhecia que era uma das quantidades conservadas. Depois, a gente tomou derivada logarítmica para obter o Hamiltoniano. Então, vai um Hamiltoniano aqui no segundo termo da exponencial e tem outros termos de ordem superior que são outros Hamiltonianos. Também são locais, mas cada vez menos locais, mas eles existem e a gente não vai estar interessado momentaneamente neles, está certo? Existe uma maneira de definir uma matriz transferência conjugada na qual, e aqui tem várias maneiras de fazer isso, na realidade, na qual você inverte esse camarada aqui, o primeiro termo, o termo de ordem zero na exponencial, mas mantém o termo de ordem um, está certo? E eles tudo comultam, tudo comultam. Aqui é como se eu estivesse tratando números. Se eu multiplico uma coisa pela outra, eu mato o termo de ordem zero e aí agora eu tenho um termo que vai com λ e o termo que vai com λ². Eu faço esse termo de λ ficar pequenininho, tão pequeno quanto eu desejar, mas eu não quero terminar, eu quero manter a contribuição de λ frente a λ². Então, uma maneira de fazer isso é, escrevo λ igual a menos β sobre n, β escolhido a mão para dar a temperatura, o inverso da temperatura, mas elevo esse produto a n sobre 2. Uma algebrazinha muito tranquila vai te levar a consideração seguinte, se n for muito grande, esse operador aqui vai aproximando do operador estatístico, exponencial de menos βh. Está certo? Tem algumas demonstrações que precisariam ser feitas nessa situação aqui que ainda não foram feitas na realidade, exceto no modelo de Heisberg, que é com muita atividade de determinados limites, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas que é coisa passível de investigação. Está certo? Bom, se você acredita nisso, se você acredita nesse resultado, então, se eu agora obter a função de partição, não de um modelo homogêneo, como eu tinha escrito anteriormente, mais um modelo que vai alternando entre T e T barra. Então, está aqui T, T barra, T, T barra, T, T barra, até n vezes. Em princípio, se eu diagonalizar agora uma outra matriz que não é a matriz definida, linha a linha, mas coluna a coluna, que eu chamo de matriz transferência quântica, eu consigo, a partir de um alto valor desse operador, eu consigo obter a termodinâmica do modelo quântico agora. Está certo? E a novidade, a coisa boa disso tudo, é que, basicamente, a matriz transferência quântica, ela herda as características de integrabilidade da matriz transferência linha a linha. Então, se você sabe diagonalizar a matriz transferência linha a linha, você também sabe diagonalizar a matriz transferência quântica. E aqui é o procedimento, eu não vou poder entrar muito nos detalhes, mas o que a gente chama de antes do tibete algébrico, vocês já viram o oscilador harmônico? Então, quem já viu o oscilador harmônico, já sabe como que resolve. Você tem uma álgebra, você tem um estado de referência e você atua operador de criação para poder obter quem são os estados excitados. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Está certo? Como que é a ideia aqui? Bom, você vê que aqui é sigma mais, um número que é, uma matriz que é proporcional a sigma mais. Se eu atuar aqui, esse camarada com um spin para cima, dá zero. Está certo? E aqui você tem, então, se você colocar em todos os sítios, todos os spins virados para cima, vai dar zero em todas essas partes aqui, nesse elemento aqui embaixo, então você vai ter uma triangularidade. E a triangularidade local se transfere para uma triangularidade global. Está certo? Então, vamos dizer que a matriz de monodromia é descrita em termos do operador A, B, C e D. Você, então, atuando no estado de referência que é todos os spins para cima, por exemplo, o ser vira zero, então ele atua como operador de destruição. E você pode mostrar que o operadores na diagonal, na verdade, eles são diagonais também nesse elemento aqui. Então, esse daqui é alto valor do A, alto valor do D. está certo? Então, se esse cara é destruição e esses daqui fazem parte do alto valor, a proposta é que B seja o operador de criação. É uma proposta, é um ansatz. Para você agora poder passar, para você criar estados excitados acima desse estado de referência, você tem que, então, aplicar vários operadores de B parametrizados aqui em termos de λ1, λ1, etc., até λn, sobre o estado de referência. Mas, para você obter as equações de alto valor, você tem que saber passar os termos diagonais sobre o, por, na verdade, os operadores de criação. E aí, a gente precisa de relações de comutação. Quem dá para mim as relações de comutação é, entre aspas, a própria Young Baxter. Porque, lembra que você tinha R, monodromia, monodromia, é monodromia vezes monodromia vezes R? Isso daqui dá essa estrutura algébrica aqui para a gente. Então, os As comutam entre si, mas quando você passa A por B, tem uma coisa que basicamente o B, o B passa pelo A com um pré-fator aqui, um fator que é conhecido, mas você também tem uma troca dos parâmetros espectrais. Isso daqui polui um pouco o resultado. Porque, em princípio, o A passou pelo B, ótimo, isso aqui é proporcional ao estado que eu iniciei, a proposição de estado que eu iniciei, mas isso daqui não é. Aí você fala, o que eu faço com isso? Bom, você tem parâmetros para brincar. Você pode escolher esses parâmetros aqui para matar os termos que a gente chama não queridos. Certo? Então, basicamente, o que você obtém é um alto valor em termos dos pesos estatísticos, A, B e C, etc., por exemplo, no caso do 3 vértices. Mas, para que isso aqui seja de fato alto valor, esses λs têm que ser escolhidos com carinho. Eles têm que matar os estados não queridos e isso daqui dá o que a gente chama das equações de Bete. Então, isso aqui, basicamente, é um anto de Bete na versão algébrica dele. Está certo? Isso aqui eu fiz para vocês no caso mais simples. No caso mais simples, que era a matriz de transferência linha a linha, matriz de transferência quântica, eu falei para vocês, ela herda a estrutura de integrabilidade de fato. a álgebra é a mesma, muda apenas a ação dos operadores A e B no vácuo, ou no estado de referência. Então, basicamente, é essencialmente a mesma coisa, embora analiticamente seja diferente. Ou seja, no plano complexo, quando você vai ver a distribuição dessas raízes, as coisas podem ser um pouco diferentes. Ótimo! O que você faz com isso? Em princípio, você ainda tem que tomar o limite do número de trota indo para infinito. Então, você tem que resolver essas equações para N muito grande. Isso é feito, você pode fazer isso com o computador, etc., e dá para fazer coisas interessantes. Mas, o que eu vou apresentar para vocês é uma coisa mais interessante ainda, porque você pode mandar esse N para infinito e obter equações integrais não lineares. Só para mostrar o tipo de coisa que você consegue fazer com isso, você pode descrever a suscetibilidade magnética em função da temperatura, e aqui você consegue verificar a transição de fase, por exemplo, você vê que para alguns valores de delta a suscetibilidade vai a zero, N indo para zero, outras não, ela vai para um valor finito, você consegue verificar as transição de fase. Se você analisa a entropia a baixas temperaturas, você consegue mapear o diagrama de fase dela, porque nessas linhas aqui, onde você tem uma mudança de ordem, existe um acúmulo de etropia. temperatura. Temperatura. E aí você pode obter o diagrama de pazes, mas isso aqui é só para mostrar para vocês que você pode fazer coisa muito elegante. Só que agora eu vou ter que mostrar para vocês uma coisa que é um pouco embaraçosa, porque a tecnologia até então é muito fragmentária, é muito difícil de ouvir a gente entender, é um pouco de química que a gente vai usar aqui, mas depois eu vou mostrar um pouco de sistemática, mas não é a história completa, tá certo? Como que a gente pode então obter o espectro, o maior alto valor nesse caso, na matriz de transferência quântica? Bom, aqui é o âncer de tibete, você vê essas funções aqui, são polinômios do parâmetro espectral, aqui o x é simplesmente i vezes λ, alguma coisa nesse sentido, tá? pra gente facilitar uma visualização da distribuição das raízes de tibete, só que tem uma coisa muito estranha aqui, muito estranha, eu comecei com um modelo, por exemplo, dos seis vértices, em que a parametrização dele, os pesos estatísticos eram todos analíticos, eram todos analíticos, e aqui aparece uma função que é de x dividindo, que em princípio tem zeros nas raízes de tibete, então em princípio, se você assume a situação geral, isso aqui não é uma função analítica, isso aqui é uma função que tem pelo menos polos simples, etc, né? Só que as equações de tibete que vinculam o valor dessas raízes de tibete, elas são tais que garantem que os polos que aqui existem, na verdade, singularidades que aqui existem, são removíveis, então isso aqui, quer dizer, a equação de tibete é falar que isso daqui é analítico, então eu posso esquecer as equações de tibete e falar, bom, me encontre um tal lambda que transforma isso aqui em uma função analítica, me encontre os valores de xk que transformam isso aqui em uma função analítica, essas são as equações de tibete. Então, qual é a brincadeira para obter equações integrais e lineares? É explorar essa propriedade de analiticidade para poder encontrar relações não triviais. aqui uma das maneiras, não é a única maneira, existem várias, mas uma das maneiras, você obtém funções auxiliares, por exemplo, dividir λ1 sobre λ2, etc., para obter funções auxiliares na forma de produto, se eu tomar logaritmo dessas funções, eu transformo, derivado do logaritmo na realidade, mas eu transformo o produto em soma, se eu tomar a transformada de Fourier, eu consigo deslocar essas translações aqui e colocá-las sob a mesma variável no espaço de Fourier. Então, no espaço de Fourier, eu consigo obter um sistema linear, basicamente é isso. Só que essas funções auxiliares, quem te garante, você definiu essas funções auxiliares aí, quem te garante que isso aí são relações não triviais? Quem que vai me garantir que isso não são relações triviais é a hipótese de analitividade. Eu vou impor que o alto valor é analítico. Então, se você somar 1 aqui em B, em B barra, você obteve B grande, que eu chamo de B grande e B barra grande, que também é fatorizável, desde que em termos do alto valor. Está certo? Ele é fatorizável em termos do alto valor. Agora, você falar que esse cara aqui é simplesmente, no espaço de Fourier, uma exponencial na variável de Fourier lá, vezes essa outra função aqui, significa, na realidade, que eu estou falando para você que não tem polo nenhum entre essas duas linhas, shiftado para i sobre 2 e menos 1 sobre 2. Ou seja, eu posso invocar o teorema de Cauchy dessa forma para dizer que, na realidade, para impor as equações de B. Quando você faz isso, essas funções que eram a mera definição, eram coisas que eu apenas defini, fornecem para você vínculos entre elas, ou seja, equações não triviais. E se você transforma agora no espaço de Fourier para o espaço real, você obtém essas equações integrais aqui. Está certo? Então, aqui o Bzinho, Bzão e Bzão barra. Essa função K é uma função conhecida. Você pode escrever ela em termos de função gama, etc., logaritmo de funções gama, mas aqui eu só vou dar lá no espaço de Fourier. Aqui é a convolução. Aqui tudo funções que são conhecidas e parâmetros físicos, beta, conversa da temperatura e campo magnético. Para fazer isso, obviamente, então, você tem que estudar as propriedades de analisidade do alto valor e das raízes de Bt. Nesse caso, para uma alto valor ela está centrada, eu fiz esse deslocamento para escrever em termos da variável x para ela estar centrada na reta, aqui. E aqui, os zeros do alto valor, porque, bom, as singularidades, na verdade, do logaritmo desse negócio aqui, você tem que considerar os zeros e os polos. Então, no final das contas, é necessário saber que aqui dentro, aqui nessa região, não existe nem zero nem polo nenhum. É um pouco trabalhoso, tem que fazer uma análise cuidadosa, etc., mas essa é a filosofia. Essa é a filosofia. Transformar as equações de Bt, olhar para as equações de Bt como hipóteses de anelitricidade, para condições de anelitricidade do alto valor e usar isso em seu favor para poder obter equações integrais e alineares. Essa é a filosofia geral. Certo? Agora, para modelos de maior rank, para modelos com simetria maior. Aqui, um breve histórico. Entre 92 e 93, o André, S. Klamper, ele obteve essa formulação de equações integrais que permite fazer essas coisas, calcular a sustentabilidade, diagrama de fase, calor específico, propriedade de transporte, dá para calcular um monte de coisa em cima disso. E ele fez isso para o SL2 e uma generalização, uma deformação quântica, na verdade, XYZ. Mas não vou entrar nesses detalhes aqui, mas basicamente duas funções auxiliares. Depois, ele, em companhia desses outros dois, fez para o modelo TJ, o modelo TJ super simétrico, e obteve três funções auxiliares. Está certo? Depois, em 99, ele conseguiu, esse camarada aqui que vinha da FG física nuclear entendeu que estava faltando coisa no modelo TJ, ele conseguiu estender para o SL3 com seis funções auxiliares, a gente vai ver um pouquinho dessa tecnologia aqui. Apenas em 2006, eles conseguiram fazer para o SL4. E depois de 2006, não fizeram para mais nada. Ficou trancado porque era difícil para caramba obter essas funções auxiliares. Quer dizer, eu defini funções. Ah, divide λ1 por λ2. Toma λ1 sobre λ2 mais 1 para obter as funções grandes. Eu defini. Eu defini assim. E aí, depois brinquei com isso. Então, não tinha método. E ficou estagnado nisso e não sabia como se definisse funções auxiliares de caso geral. Até que a gente, em 2024, a gente achou uma das maneiras. A gente chamou canônico, mas a gente não sabe exatamente se é exatamente canônico, se é a melhor maneira, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que nós fizemos. Mas, para isso, você pode escrever o alto valor ou o que se obtém nas equações de Betti em termos do que a gente chama de uma versão, o análogo do Young-Tablot para modelos Young-Baxter integráveis. Então, cada expressão, cada valor, cada um daqueles bloquinhos, λ1, λ2, que a gente tomou a razão para definir as funções auxiliares, etc., você pode atribuir um Young-Tablot, que eu vou chamar simplesmente de J. Se você quiser, você coloca o X para falar em qual valor de parâmetro espectral você está tomando, mas, basicamente, se você somar todos esses λ2, você obtém qual é o outro valor que você está interessado. Está certo? Quando você vai para a modelo de mais alta simetria, você não tem só um tipo de raio de Betti, o negócio complica um pouco, você tem vários tipos de raio de Betti, porque o ANSUS de Betti, nesse caso, é alinhado. Não vou poder comentar isso aqui com vocês, é uma história longa, por si só, valeria uma explicação como se faz isso e é muito técnico na realidade. Está certo? Mas, basicamente, você agora, as equações de Betti, na realidade, também significa afirmar que as singularidades associadas a essas raízes de Betti são removíveis. Então, você tem mais de um tipo de equação de Betti. Você tinha antes apenas uma série de raízes, e agora você tem séries diferentes de raízes. Está certo? Então, basicamente, é isso aqui, a versão do análogo de Young, mas ele permite a gente escrever das coisas de modo muito simplificada, muito compacto. E uma coisa que vai ser precisada para entender, estudar o SLN, o caso SLN, são a estrutura de representação. Por isso, a gente utilizou o Young Tablô, porque se você quiser, agora, o alto valor de representações onde você tem fusão tanto simétrica quanto assimétrica, antissimétrica, perdão, assimétrica tanto quanto antissimétrica, você pode fazer isso e a expressão é muito simples. Você imagina, por exemplo, um tablô retangular, você multiplica todos os valores desses Js aqui que podem ser inseridos no Young Tablô, que respeitam as regras do Young Tablô para SLN e você soma sobre todos os caras desse tipo, você obtém quem é o alto valor de uma matriz de transferência desse caso aqui. Note o seguinte, eu estou fundindo aqui apenas no espaço auxiliar, o espaço vertical aqui permanece o mesmo, esse é um operador que comuta com os outros, está certo? Ele atua no mesmo espaço. Então, se você olhar o caso SL3, você vê o seguinte, bom, existem funções que são muito simples que eu poderia definir para poder explorar os mesmos truques. Eu podia fazer 1 mais 2 sobre 3 porque eu sei que se eu somar 1, esse 3 vai vir aqui na frente, por exemplo, e eu vou ter alto valor sobre 3. Então, se eu sei que isso aqui for fatorizável, isso aqui também é. A mesma coisa, 2 mais 3 sobre 1, etc. Se isso aqui for fatorizável, isso aqui também é, etc. E aqui tem um cara mais complicadinho. Ele não tem uma estrutura, vamos dizer, 2 mais 3, mais 1 é igual a 1 mais 2 mais 3, essa separação, ele tem uma estrutura, na verdade, que a gente chama bilinear. É uma estrutura bilinear porque você tem, na verdade, 1 vezes 3 mais 2 vezes 1 mais 2 mais 3, e isso é 1 mais 2 vezes 2 mais 3. E esse negócio aqui foi feito por causa do TJ, isso aqui era suficiente no caso do modelo SL2 barra 1, mas para o SL3 não era suficiente. e aí eles tentaram, bom, e tem um camarada lá de física nuclear que falou, bom, está faltando o quê? Está faltando representação conjugada. Então, o que ele fez? Ele pegou exatamente essas funções aqui, você vai perceber o seguinte, em termos, no espaço de Fourier, você teria uma incógnita, que seria 1 mais 2, duas incógnitas, que é 2 mais 3, o alto valor, que seria uma terceira incógnita, e os ques do que vem do Anza Tibete, você teria 5, no espaço de Fourier, você teria 5 incógnitas, e aqui você teria 3 equações apenas, certo? Quando ele pega a representação conjugada, ele percebe o seguinte, a única incógnita a mais que você coloca no problema é o alto valor da representação conjugada, 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 3, porque aqui o 3 fatora, você fica 1 mais 2, 1 fatora, fica 2 mais 3, já apareceu antes, tudo já apareceu antes, então você ganha, você aumenta uma incógnita apenas, mas você ganha 3 equações. 6 contra 6 dá jogo, 6 contra 6 você resolve o sistema linear no espaço de Fourier, e você obtém as equações integrais e lineares, que eu não vou colocar aqui. Pergunta, como que eu faço então para fazer isso para o SLN? O SL4 o pessoal fez na base do chute, o Yens com o Clamp, etc., ele fez na base do chute. Para fazer isso, o que a gente percebeu? Bom, você vai precisar de outras representações. Lá ele precisou da representação fundamental e a representação conjugada a ela. Então, vamos tentar pensar que a gente vai precisar de todas as representações fundamentais do SLN, está certo? E a gente analisou, isso aqui existe um chamado sistema T, em que você consegue mostrar a seguinte relação entre as matrizes de transferência. você tem aqui a matriz antissimétrica com A igual a 4, nesse caso, elas estão deslocadas e você faz o produto delas, você obtém, na verdade, essa relação. E você diminui o A por 1 aqui, aqui você aumenta o A por 1 e aqui você obtém ela simetricamente fundida. Só que isso é ruim. Isso é ruim, a gente vai ter que abordar essa parte aqui. Porque fusão antissimétrica, eu sei que na SLN termina. por SL2, se você fizer um 2, já dá alguma coisa que não é trivial. Por SL3, eu tenho duas, eu posso fazer tablô em forma de coluna com dois quadradinhos. Por SL4, até três quadradinhos, quatro quadradinhos é trivial e assim por diante. Mas, no índice simétrico, no spin, por exemplo, em SL2, eu posso ter spin tão grande quanto eu desejar. então isso aqui eu poderia, eu posso agora obter uma nova relação de fusão que na realidade vai aumentando o número, o spin simétrico aqui, o índice simétrico S. Então isso aqui é ruim, está certo? Então a gente precisa saber uma maneira de reduzir isso. De qualquer maneira, isso aqui é basicamente uma maneira de demonstrar aquela relação só usando o índice no tablô, não vou entrar nos detalhes, é muito simples, na verdade, você vê aqui que os índices, se eles são permitidos, o J5 tem que ser maior do J4, aí você pensa, bom, em como você consegue transferir esse J5 para esse 4, quando o J5 é maior do que 4. Mas se isso não for verdade, aí você procura quando o J4 for maior do que I3. e assim por diante, até que nenhuma dessas situações são válidas, aí a única coisa que você pode fazer é formar esse tablô aqui. Então você pode fazer uma demonstração desse sistema T de maneira construtiva. Isso aqui é só para deixar a coisa um pouco mais completinha, mas a gente vai usar isso daqui, essa relação aqui, a gente vai usar que na verdade é essa, essa relação aqui para poder obter as funções auxiliares que nós desejamos. Mas para isso a gente tem que dar um jeito nesse cara aqui. Certo? E outra coisa que a gente precisa... Cinco minutos? Tranquilo. E outra coisa que nós precisamos obter são os fatores elementares. Então tem um negócio lá que a gente ainda não sabe como obter. No SL3 entrou 1 mais 2 que é um fator elementar que vai ser uma icógnita no sistema, no espaço de Fourier. O alto valor total também é uma icógnita. e aí a ideia é o seguinte, a ideia é quando você olha para o alto valor dessas representações fundidas, com fusão antissimétrica, você vai perceber que, bom, elas têm que ser funções analíticas, mas na soma está sendo cancelado, cada vez está sendo cancelado um tipo de polo. está certo? Então aqui, nessa soma aqui, o que está sendo cancelado é o polo associado a Q2. E com isso, assim por diante, você consegue definir um grafo que está associado a uma matriz de adjacência, etc. Mas, basicamente, quais são as funções que têm propriedade de geneticidade relevante? São aquelas em que você arranca partes desse grafo, mas que você de fato elimina polos. Ou seja, que de fato você define fatores que as equações de Bete estão formando alguma coisa para você. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu arrancar esse último termo, tudo bem. Se eu arrancou ele, você ainda tem as equações de Bete falando para você que isso aqui tudo é cancelado, é removível. Então, nada se perdeu aqui. Basta você multiplicar por esse fator que estava ligado a esse vértice aqui. Se você agora tentar tirar isso daqui e isso daqui, em princípio fica ruim, porque tirar isso daqui significa que você queria remover esse polo aqui. Mas você não remove esse polo aqui porque ele ainda está ali. Então, existem apenas subgrafos, desses grafos existem subgrafos que são apenas um subconjunto deles é relevante. Certo? Você pode fazer essa análise vendo se você está de fato removendo o polo ou não, dependendo de qual situação quando você vai tirando esses vértices e você vai chegar, a coisa pode ficar mais complicada no SL5, mas você vai chegar na seguinte conclusão que os grafos relevantes estão de tal maneira que você define índices que conheciam e terminam em valores fixos para cada quadrado. Está certo? É assim que você define. É lógico, para isso aqui não ser trivial, esse J1, por exemplo, aqui tem que ser maior ou igual a I2, porque se ele for estritamente menor você pode fatorar isso daqui fora e você diminui o tablo. Ele tem que ser maior ou igual. Então tem essas relações, mas basicamente você consegue obter quem são as funções relevantes, as funções com propriedade de aniversidade relevante e aí que está o jogo. se você colocar agora iniciar por I1 e terminar com J1 depois no próximo começar pelo mesmo valor terminar em J2 e assim por diante e na mesma posição em que os parâmetros espectrais tem o mesmo valor você colocar a mesma combinação está certo? Então terminou em 1 aqui começou aqui terminou, começou, terminou, começou e aqui esse vai ser igual a esse a esse vai ser igual a esse esse vai ser igual a esse e aqui a gente permite que ele vai até o rank o n rank mais 1 se você fizer isso a mesma demonstração do sistema T se aplica nesse caso embora com os valores reduzidos o que você coloca na ocupação dos quadradinhos agora vai ser um subconjunto dos valores totais de índices que você poderia colocar só que quando você olha agora o tablou simetricamente fudido o que você vai obter? bom, isso aqui começa de J1 e vai até J2 porém esse aqui começa de 1 e vai até J1 opa para isso daqui a única combinação que satisfaz essa propriedade é quando isso aqui esses dois são J1 a mesma coisa vale em todos os outros então isso daqui que em princípio seria um tablou fundido na verdade você virou um negócio trivial virou um negócio trivial e aí você trunca o sistema você trunca a quantidade de relações se você perceber se você contar quantas relações você tem desse tipo vai ser 2n-2 e se você contar quantas funções quantas incógnitas vai entrar no sistema linear é 2n-2 deu caixa tá certo? você pode brincar tomar transformado de Fourier a gente teve que o SL2 é recuperado o SL3 é recuperado etc só que a gente conseguiu chegar no SL5 então tem aqui eu não vou escrever todas as matrizes é um negócio monstrinho essa matriz aqui é 30 por 30 tá? depois vocês podem olhar no artigo lá não tem problema nenhum e você consegue tirar propriedades termodinâmicas disso daqui a gente já verificou que funciona é lógico dá pra fazer muitas brincadeiras ainda do ponto de vista de físico mas por enquanto a gente estava interessado na parte estrutural então por exemplo se você colocar o limite em que a densidade de par é 4 quintos a entropia cada grau de liberdade ela é equivalente então quando a temperatura vai infinito você tem que ter log de 5 aqui e é o que você de fato obtém em temperatura grande você vai pra log de 5 obviamente quando a temperatura vai zero isso aqui tá indo pra zero tá certo? e aqui você consegue também colocar potencial químico generalizado etc analisar a suscetibilidade e aparece um fenômeno que é muito intrínseco a sistemas unidimensionais você tem excitações de vários tipos em princípio você pode vestir esse modelo de tal maneira que você tem excitações de carga excitações de spin e outros tipos de excitações excitações de órbita etc de momento angular orbital etc tem vários tipos de excitações e essas excitações você tem na verdade se você mudar o potencial esses potenciais químicos generalizados cada uma delas vai ter uma velocidade diferente de propagação então você tem isso é o chamado líquido o fenômeno de separação spin carga que aparece no líquido dilútega mas aparece aqui também um sistema que é completamente bosônico que não é um sistema fermionico e aqui por exemplo para terminar você pode ver que você tem dois máximos um máximo que é bem definido outro que está nas eminências que demonstra a existência dessas excitações diferentes excitações alimentares com velocidade de propagação diferente isso aí foi visto no modelo TJ por exemplo o modelo de Hubbard tem uma estrutura similar e aqui também aparece apesar de você ter grau de liberdade bosônico para terminar então aqui para a gente dar um apanhado geral a gente não tem noção completa do que é integrabilidade quântica certo mas o que a gente sabe você tem equação de Engbaxter é um passo para você fazer ansa-tibete se você tem ansa-tibete você consegue fazer essa formulação da matriz transferência quântica tá certo mas isso ainda não é conhecido para todos os modelos aqui a gente fez SLN né e a gente comprovou que funciona até SL5 até que já é bem complicadinho mas em geral não se conhece deformações resultados gerais para deformação quântica etc né é lógico do ponto de vista de algoritmo se essas equações integrais convergem se tem unicidade de solução isso é escassamente estudado porque as pessoas que fazem isso estão mais interessadas na estrutura e ainda não conseguem né conseguir formular teoremas proposições teoremas para tentar e ferramentais por exemplo de análise funcional para poder atacar isso daqui então isso aqui é difícil e na realidade a gente sabe que existem outros conjuntos de equações integrais e lineares isso aqui foi uma das maneiras como a gente encontrou a gente tem certeza que tem muitas outras que ainda não foram exploradas e a relação entre essas também não é muito clara e em geral o que a gente gostaria de obter nesses sistemas dado um sistema integrável é obter todas as funções de correlação todas todas se é realmente integrável se é realmente exatamente solúvel se você fala para mim o que você consegue fazer tudo o que você quer a gente gostaria de obter todas as funções de correlação e a gente tem muito pouco resultado em relação a isso então essas aqui são algumas questões em aberto que eu deixei e a gente abre espaço para perguntas nesse caso depende depende do Anzatibete nessa construção sim a questão é a seguinte tem coisas que você consegue estudar sem Anzatibete e a relação de fusão tem gente que acredita que na verdade relações como essa por exemplo relações de fusão aqui no caso tem essas limitações no índice ela precede o Anzatibete você não precisa do Anzatibete para obter isso daqui isso aqui é uma lógico você tem a versão em Angtablu você tem o alto valor expresso já diretamente em termos do Anzatibete isso aqui mostra facilmente a relação de fusão mas isso não significa que isso aqui vem diretamente da redução do Anzatibete então tem parte dessas estruturas e a gente acredita que não está dependendo do Anzatibete e o que é pior Anzatibete não existe só uma formulação dele existem várias formulações são várias mesmo e formalmente diferentes tem umas que são aparentemente iguais se você pega o Anzatibete coordenado e o Anzatibete algébrico você faz uma manipulação das variáveis e bateu mas tem o Anzatibete que a forma dele a forma como ele é expressa é totalmente diferente então tem parte nessa história aqui que não é ainda muito bem compreendida que precede que antecede tudo isso apesar de ter vindo depois ele antecede ele tem uma preeminência em relação aos Anzatibete mas efetivamente quando você vai considerar essas equações integrais lineares é muito favorável quando você tem o Anzatibete porque você consegue estipular essas funções auxiliares em princípio não existia não existia nenhuma no princípio não existia nenhuma sistemática aqui a gente ainda deu uma coisa que vai valer para a SLN a gente viu até que valeu até para a SL5 isso aí a gente já verificou e são equações boas que você consegue resolver não é qualquer equação você pode obter um resultado formal e você não consegue tirar as propriedades físicas essas aqui são equações boas equações que convergem etc testados não provados mas testados então basicamente é isso uma outra coisa que eu não consegui entender fisicamente o que você espera de diferença em relação a algum fenômeno diferente quando você faz a utilização você vai ter um monte em termos de física em termos de física não tem tem não não são físicas isso é uma questão muito interessante que você colocou na realidade porque veja estruturalmente eu preciso do mesmo ferramental para atacar sistemas estatísticos clássicos e modelos quânticos o ferramental é o mesmo mas como você estuda propriedades físicas elas não são as mesmas os diagramas de fase não são os mesmos as funções de correlação não são as mesmas isso é muito interessante porque às vezes a pessoa mesmo que a pessoa que é experiente em integrabilidade confunde ele acha que resolveu resolveu o modelo clássico já bom posso ir para outro já está tudo não está não está a gente tem um trabalho em modelo de interação ao redor da face que também é um modelo estatístico clássico em que claramente as funções de correlação do caso estatístico diferem do modelo quântico a física então é diferente a física é diferente embora o que é bom você usa praticamente as mesmas ferramentas mas esse é um ponto interessante então tem diferença algumas coisas aparecem claramente por exemplo transições de fase quando o campo magnético é zero quando não tem campo magnético a transição de fase ela acontece ela acontece em um xxz por exemplo acontece em delta igual a mais ou menos um e isso também aparece vai aparecer de uma certa maneira no no modelo seis vértices mas se você olha o diagrama de fase você tem isso daqui no modelo seis vértices só para para ilustrar para ilustrar o que eu falei para você você tem um negócio assim certo inclusive que tem campo magnético tal e você tem uma coisa né aqui se não me engano a sobre c que a gente coloca b sobre c no modelo um modelo de seis vértices e a estrutura aqui é uma reta uma reta uma reta isso aqui é delta igual a 1 essa linha essa aqui é delta igual a 1 e isso aqui é delta igual a menos 1 essa reta aqui tá um negócio assim então a estrutura do diagrama de fase é diferente né e aqui o campo não entra explicitamente porque o campo aqui seria como se fosse uma condição de contorno diferente não existe campo magnético nesse caso ele seria uma condição de contorno diferenciada nesse caso aqui no modelo de seis vértices que não teria é bom seria um campo complexo seria uma quantidade complexa no princípio então por isso não teria uma interpretação imediata é e outras coisas que você consegue verificar aqui e aqui geralmente você não vai ver no modelo quântico você não vê e no sistema clássico você vê no sistema clássico no modelo de seis vértices você tem separação espacial de fase se você colocar por exemplo isso aqui a gente dá pra ver mais ou menos né se você colocar o modelo de vértices assim certo e pergunto pra você as propriedades físicas desse modelo dependem das condições de contorno propriedades intensivas como entropia energia livre calor específico outras quantidades depende das condições de contorno você olha bom se o limite termodinâmico existe se isso aqui de fato é verdadeiro eu vou assumir que não condição de contorno é uma coisa que depende da superfície enquanto calor específico e entropia depende de volume tá certo coloca essa condição de contorno aqui no modelo de seis vértices nesse caso não olha só o que acontece dois está entrando mas tem que ter a regra do gelo então dois tem que sair opa dois está entrando mas tem que ter a regra do gelo então dois tem que sair você congela esse cara então a entropia que o LIB obteve era na condição periódica de contorno tá bom mas se você colocar condições fixas dessa maneira isso aqui só tem uma configuração acessível porque você congela todo mundo aqui as flechas da fronteira ela entra dentro do do sistema né e a entropia aqui o número de configurações é um e a entropia é zero certo se você fizer condições de contorno nota o seguinte isso aqui não vai existir em como cadeia de spin isso aqui é só no modelo estatístico se você fizer isso daqui essa condição de contorno aqui entra tudo aqui entra e aqui tudo sai certo se você fizer essas condições de contorno você obtém uma entropia que é diferente dessa que é diferente da periódica que é um valor intermediário entre zero e o valor periódico e que se você analisar como que fica se você fizer Monte Carlo e analisar como que fica as configurações você vai perceber que em média isso aqui vai estar congelado aqui em cima alguma coisa assim e aqui vai estar congelado tal como está congelado aqui mas aqui você tem desordem aqui no meio então você tem separação espacial de fase então tem coisas que acontecem no sistema estatístico que você nem vê no sistema quântico e tem coisas que acontecem no sistema quântico que você nem vê no sistema estatístico dependendo como você brinca com os parâmetros físicos aqui etc tem funções de correlação que você quer calcular no sistema clássico podem ser diferentes das funções de correlação que você calcula no sistema quântico também então numericamente as quantidades são diferentes e pode ter física diferente nos dois casos também mais alguma questão só uma questão com relação a diferença a princípio a princípio você está quando você está falando de integrabilidade clássica você está e está em seu fim em caso clássico eu coloquei para elucidar eu coloquei eu coloquei um é mas eu quando você quando você foi para o caso quântico você está justamente no sistema de muitos corpos você está sempre tomando limite você está indo para limite que é por exemplo que a linha vai ter mas classicamente você também pode fazer uma coisa parecida pode 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 não pode e aí essas complicações aparecem de novo no caso de integrabilidade você está falando só de mecanística clássica porém é só e se está com condições de contorno diferentes você fala o que o sistema formulando melhor a questão por outro caso uma questão mais bem posta é nesse caso daí você tem você está sempre lidando com a noturiana do Heisenberg em termos de comum você pode considerar só termos de comum entre si por exemplo você poderia colocar só no is você recupera o que é sabido do caso clássico toda essa teoria algérica ela recupera o que é clássico digamos se eu pego o Heisenberg e eu faço delta eu mando delta para infinito mando delta para infinito nas condições de contorno que está ali por exemplo nas condições de contorno eu estou comparando Isen com delta infinito e Heisenberg com condições de contorno pode gerar problema condições de contorno pode gerar coisas diferentes esse é um cuidado que a gente tem que tomar e isso aqui é um caso extremo mas condições de contorno pode causar problemas em particular você pode ter cadeias quânticas ou sistemas clássicos que são integráveis com determinadas condições de contorno e outras não isso aqui é uma sorte que congelou tudo esse cara aqui essa função de partição a gente consegue obter agora tem um cara aqui que eu adoraria obter a função de partição e eu não sei obter embora o modelo em princípio é integrável 6 vértices é integrável mas imagina por exemplo um modelo de 6 vértices você coloca aqui ordenamento NEO entra sai entra sai sai entra sai entra sai sai entra sai entra sai entra coloca esse negócio aqui eu adoraria obter a função de partição disso daqui eu não consigo e não não vi na estrutura da integrabilidade eu não vi nada nenhuma relação de computação etc pra obter aquilo ali pra obter a função de partição disso daqui e por que que eu adoraria obter isso daqui se você em vez de considerar condições periódicas ou condições livres de contorno você considerar só considerar condições fixas na fronteira como isso aqui eu falo qual é a flecha que tá ali na fronteira retangular tá é retangular mas eu coloco eu coloco eu escolho quais são as flechas no contorno você pode comparar o número de configurações de todos de todos essas essas funções de partição né se você colocar peso estatístico 1 ou 0 você pode comparar quais são o número de configurações de todas elas esse cara aqui num determinado tamanho do sistema o cara com condições Neo que a gente chama Neo é o que dá o maior número de configurações possíveis mas prova isso aí pra mim não eu verifico no computador não sei não sei demonstrar a demonstração talvez até disso seria mais tranquilo mas agora além de demonstrar que ela é o maior mostra pra mim quanto calcula pra mim quanto que vale isso aqui aparentemente isso não passa por integrabilidade nem passa e você não consegue usar estruturas de a álgebra que vem aqui da Young-Baxter pra fazer isso não sei então nem sei nem sei esse que é o problema nem sei mas esse aqui é o maior esse aqui é o maior aqui eu falei 4x4 você pega todas as redes retangulares 4x4 esse daqui vai ser o que dá o maior e você pode mostrar bom se ele é o maior se ele é o que dá o maior você consegue mostrar que a entropia residual dele no limite termodinâmico tem que bater com o periódico enquanto que esse daqui que não é o maior e nem esse aqui não é o maior não precisa bater dá pra mostrar isso aí sim é um teorema que dá pra demonstrar bonitinho agora não sei calcular isso aqui não sei calcular pegabilidade não me ajuda não me ajuda então basicamente eu falei pra vocês ah modelo de 6 vértices é integrável opa modelo de 6 vértices é integrável com essas condições de contorno é complicado complicado é complicado vamos agradecer novamente obrigado não vemos não lembro daqui a pouquinho primeiro vamos vamos Obrigado.